Aí cheguei lá, fui ver um prato pra uma pessoa, pedi pro cara, aí o cara, depois de 15 minutos o cara vem falar pra mim que o prato só serve num almoço, num serve de noite. Eu falei, então vou embora né, porque mano, os pratos tem tudo 200 pontos. Aí a mulher me veio com a conta, enquanto eu tava esperando, eu tomei uma coca, paguei 9 reais da coca. Eu tive que pagar, ó, programação artística. Mano, eu tava na parte de baixo, eu nem vi ninguém, mano, eu tava escutando uma música que tava rolando na casa. Mas mano, eu tive que pagar 2 reais de gorjeta. Mano, é um roubo, velho. 17 reais, eu só tomei uma coca KS. E aí, será que o consumidor é obrigado a pagar esse couveiro artístico aqui e essa gorjeta? Será que é obrigado também? Vamos ver. Vamos falar primeiro sobre o couveiro artístico. O couveiro artístico até pode ser cobrado, mas tem que ter um aviso bem grande na entrada que é cobrado por esse tipo de serviço e qual é o valor. Mesmo tendo essa placa, se o consumidor tá num ambiente que ele não consegue ouvir o som, ou se não tem alguém cantando de fato e é apenas uma caixa de som, aí não pode ser cobrado. Já isso aqui tá tudo errado. Isso aqui nada mais é do que uma taxa de garçom camuflada. E taxa de garçom você só paga se você quiser. Você não é obrigado a isso, mesmo que tenha aviso no cardápio e no restaurante. Outro ponto. No vídeo ele se surpreende com essa cobrança e tá escrito aqui, ó, gorjeta concedida. Então, quer dizer que ele não concedeu essa gorjeta e tá falando aqui que ele deu essa gorjeta. E terceiro, ainda que você queira pagar essa taxa de garçom, ela não pode somar aqui com o cover artístico, tá? Tem que só somar aqui o valor de comida e bebida. Fique muito esperto porque eles costumam fazer isso no restaurante. Soma tudo e colocam a taxa de garçom, inclusive sobre o cover artístico, como se ele trouxesse a música na sua mesa.